E com os negócios impactados aí pela pandemia, né, as gráficas estão tendo uma oportunidade de lucro com as eleições municipais. São milhares de panfletos, santinhos e adesivos que estão sendo confeccionados. Isso fez aquecer o setor. No barracão desta gráfica, máquinas a todo vapor. As eleições municipais estão movimentando as gráficas de Rio Preto. Ao todo, 10 candidatos à prefeitura da cidade e quase 400 pessoas que almejam uma vaga no legislativo fizeram pedidos de panfletos, santinhos e adesivos. Só na gráfica do Rafael, a expectativa é até uma semana antes do primeiro turno imprimir 3 milhões de panfletos e 1.800 adesivos para carros. Só nos últimos 15 dias, a demanda aumentou em 60%. Até agora, nós já imprimimos 2 milhões de panfletos. Provavelmente, a gente tem a expectativa de pelo menos mais 1 milhão, né, até mais daqui os próximos 10 dias. Há mais de 20 anos, o José Carlos Bertasso tem esta gráfica em Rio Preto. Com a propaganda eleitoral, as máquinas não pararam. Com isso, desde que a pandemia começou, é o primeiro mês que a empresa vai atingir a meta de faturamento em 100%. Os pedidos são de candidatos de Rio Preto e mais de 10 cidades da região e até de Minas Gerais. A gente vem trabalhando no vermelho já há seis meses por aí e agora com esse movimento, agora todos os políticos, o dinheiro roda mais, né, circula mais e aí melhorou bem. Apesar do aumento na produção entre 30% e 40%, o empresário acredita que em comparação às eleições anteriores, a deste ano, será que os candidatos devem gastar menos com esse tipo de material? Porque a gente não vê tanta sujeira na rua, né? E antigamente você fazia papel à vontade e jogava à vontade para a rua, não tinha controle de nada, né? E hoje tem muito controle, né? E hoje tem muito controle, né?